Já te falei, nós é o problema e tu quis se envolver com os brabo Essa é a tropa da 300, só tem jogador caro Os moleque bem trajado, cada um tá no seu pique Uns de ócleo, uns lacoste, outros camisa de time Não importa a vestimenta e o que vale é o malote E de placa o bonde tá forte, nós não vai te perdoar Se brotar nós te fugueta Se brotar nós te fugueta Vem com a xireca E se brotar lá no cacheta, os menas te fugueta Vem com a xireca E se brotar lá no caíra, os menas te fugueta Vem com a xireca E se brotar na RN, os menas te fugueta Vem com a xireca Vem com a xireca Vem com a xireca Vem com a xireca Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que é lixo Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo Já te falei, nós é o problema e tu quis se envolver com os brabo Essa é a tropa da 300 Só tem jogador caro Os moleque bem trajado Cada um tá no seu pique Os de óculos, os lacoste Outros tá amizade de time Não importa vestimenta e o que vale é o malote E de paco, o bonde tá forte, nós não vai te perdoar Se brotar, nós te fugueta Vem com a xireca Vem com a xireca E se brotar lá no caixeta Os menas te fugueta Vem com a xireca Vem com a xireca Vem com a xireca E se brotar na RN Os menas te fugueta Vem com a xireca Vem com a xireca Vem com a xireca Pro nosso bonde, tá ligado que é lixo